João Simãozinho de Leiria, que viria a rubricar trabalho positivo em período conturbado para a arbitragem. Início equilibrado, com dispositivos táticos semelhantes, embora o Boa Vista revelasse sempre maior audácia ofensiva. Em todo o caso, o Bolonenses protagoniza a primeira situação de perigo com o búlgaro Sabkov, a concluir para a defesa de Iubar. Remate de Bobó aos 24 minutos, foi o primeiro canto da partida. A marcação a cargo também de Bobó e Frederico, ao primeiro poste a dar o destino vitorioso ao esférico após erro de marcação da defensiva de Belém. Também no primeiro canto a seu favor, o Bolonenses esteve próximo do golo. Acabeciou Paulo Sérgio, correspondente do guarda-redes adversário com defesa difícil. Jorge Andrade, na fase conclusiva da primeira etapa, chegou a aqui a ultrapassar Miailove. Oliveira secudiu Ina Estremes e na recarga Jorge Andrade volta a não atingir o alvo. Chiquinho, no reatamento, pronunciava a disposição do Bolonenses de chegar à igualdade. Foi logo aos 30 segundos, mas só de pouca dura. O Boavista voltava a pressionar, Jorge Andrade vai falhar neste remate à meia volta. Os últimos minutos foram de supremacia absoluta do conjunto anfitrião. Primeiro Nelson a atirar ao lado, depois Marlon, que havia entrado para o lugar de Jorge Andrade, obriga Miailove a uma grande intervenção para canto. No derradeiro minuto, a melhor jogada do encontro, a bola sempre conduzida por jogadores do Boavista e Nelson, de novo, após este excelente trabalho individual de Marlon, vai desperdiçar o ensejo. Em jeito de conclusão, vitória justa do Boavista estreia auspiciosa de Arturo Ferreira, no comando da equipa. Eu fui contratado e contactado para ser adjunto da equipa técnica para cá vier. É esse o meu papel. Claro que durante estes dois dias o presidente disse-me que eu era o responsável pela equipa até ao jogo 2. A partir daqui que ia resolver. Pois aquilo que o presidente resolver, eu assumo. E se vier algum treinador para aqui, seja ele quem for. De preferência, se for português, pois eu gostaria e ficaria mais satisfeito. Pois o Arturo vai ser um colaborador sério e honesto, em que vai dar todo o apoio e vai estar sempre ao seu lado. E isso tem a minha palavra, porque só assim é que eu sei estar no futebol.